Olá, bom ter você aqui. Me chamo Marcos Kalinowski e vou te apresentar o curso de pós-graduação em Desenvolvimento Full Stack da PUC-Rio, do qual sou coordenador. Mas antes, deixa eu me apresentar. Atuo como professor do quadro principal do Departamento de Informática da PUC-Rio, orientando pesquisas de mestrado e doutorado na área de Engenharia de Software e coordenando projetos de pesquisa e desenvolvimento junto a diversas empresas. Sou doutor e mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ na área de Engenharia de Software e bacharel em Ciência da Computação também pela UFRJ. Atuei por mais de 10 anos na indústria de software antes de me tornar professor, como desenvolvedor, consultor e diretor e sempre estive envolvido em projetos em parceria com empresas. Além disso, ao longo dos anos, forneci dezenas de treinamentos em company para empresas de dentro e de fora do país. A pós-graduação em Desenvolvimento Full Stack da PUC-Rio é uma pós-diferenciada, construída com todo o cuidado pelo Departamento de Informática, que atua como referência e com pioneirismo na área de computação desde que ela começou a se estabelecer no país. O corpo docente do curso é formado por professores com profundo conhecimento e ampla experiência profissional em suas áreas de atuação. Com uma metodologia de ensino inovadora, baseada em casos, envolvendo profissionais de referência no mercado para complementar os tópicos apresentados pelos professores nas disciplinas, o objetivo do curso é formar um profissional de destaque capaz de subir as demandas e carências do mercado de TI em relação ao desenvolvimento de software. Você será preparado para o mercado com disciplinas que equilibram teoria e prática, construindo ao final de cada módulo um MVP que irá segurar o seu aprendizado e a sua aptidão para a atuação no mercado. Ao fim do curso, você terá adquirido sólidos conhecimentos em aspectos relacionados ao desenvolvimento de software, incluindo desenvolvimento front-end, web, responsivo, mobile e desenvolvimento back-end, além de conceitos avançados como arquiteturas de microserviços em nuvem e DevOps. O profissional formado no curso de desenvolvimento Full Stack estará apto a desempenhar diversos papéis, como desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, desenvolvedor full-stack e analista de DevOps. Aproveite essa oportunidade! Esperamos por você!